Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, tá? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, corre aqui e se inscreve no canal, certo? Pra você acompanhar os vídeos. E na moral, vamos rachar o bico aqui, vamos rir um pouco, vamos assistir aí os melhores memes maromba, certo? Então é isso aí galera, vamos assistir o vídeo, que esse vídeo aqui deve estar sensacional. Sempre eu assisto o vídeo dos caras e não me arrependo. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Nossa, mudou pra cacete. Agora a resolução tá top. Então é isso galera, bora pro vídeo. Vamos começar já com o Giga aqui, ó. Pelo jeito, acho que vai mandar um passinho. O cara que treina é meio durão, né? Tem aquele gingado. Todo mundo quer botar o shape. Vai, é o macaquinho, filho. Cacão, treino é forte. Pra mão, vai virar gorila, hein, macaco? Caralho, que piada nossa. Negativo, 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 negativo. Negativo, negativo, negativo. Negativo, 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 negativo. Pô, é bom, negativo. O macaquinho tá ficando muito forte. Porra! Eita porra! Tá saindo da chave, moço! É o quê? E o Renatão? O Renato, velho, eu... A primeira vez que eu conheci o Cariani foi na época da B.E.TV. Mas eu conheci ele, foi numa gravação. Esse filho da mãe, velho. O primeiro dia que eu conheci, sabe quem ele fez? É. Enfiou uma barra no meu boga, pai. Como assim? Não, hein, velho. Mas foi uma história, homem. Tem que explicar. Porra, é essa? Tinha que colocar a imagem pra explicar. Colocou a barra no boga? E ele tinha que fazer o circuito que eu tinha que fazer. No final era uma escalada. Quando eu fui escalar, velho, esse filho da mãe pegou uma barra de academia olímpica. Nossa. Pregou aqui, ó. Quando eu desci, só desci com a bunda na barra. Ah, filho da mãe! É mentira, velho! Tinha essa porra aí! Tem vídeo, isso? É ele sorrindo. Tem, mano? Esse vídeo hypou, velho. Caralho. Só de Takariana e Lely. Nossa, velho. Esse vídeo foi engraçado demais. Mas você gostou? Gostei pra caramba. Esse vídeo eu trollei também. Eu gostei pra caramba. Ah, não, não! Não, 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 caralho. Não, 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 caralho. Então ele é? É, pô. É, ó. Adorei. Porque ele adorou e não tem cortes. Pode colocar íntegra. Errou, pai. Ele amou. Amou, mas que gostoso que foi. Gostoso, né? Mas Deus, cara. Foi ruim pra caramba ver aquela barra no reino. Não, mas na moral, eu não imaginava que ele ia fazer aquilo, não. Não, ele é loucão. Eu nem tinha intimidade com ele ainda. Não, nem pegou a barra e... É, ainda se tivesse mais intimidade... Esse vídeo é engraçado demais. Hoje em dia, por exemplo, você deixaria tranquilo. Deixar, não. Esse negócio de deixar... De novo. Esse negócio de deixar enfiar a barra no todo, eu não... Não tô com nada. Caralho. É o nosso camarão, né? É o nosso camarão. Camarão. Nós descobrimos que o apelido do Renato é camarão. Mas por que camarão, hein, Lélio? Ele falou que ia dizer que é porque ele era vermelho. Mas o seguidor ia ficar zoando. Coloca aí, pô. Escreve aí agora por que o apelido do Renato Cariani é camarão. Porque camarão você arranca a cabeça e come só o rabo. Eita... 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 O que tu acha do uso do anabolizante? Eu acho certo. Tu já usou. Hã? Qual foi o que tu mais usou assim já? É... G.H. Trebolona. Tem bolona aqui, ó. Cala a boca. Nunca sei que esse maluco tomou os meninos. Na xícara mesmo. Esse shape. São coisas que a gente usa porque tu já observou como é que tu quebra um carro. Mano... Ô tio, para. Você tomou os bagulho invencido então, mano. Só se for o bagulho para rar. Pega uma chevette. Como que tu quer para um chevette correr mais sem que turbinar o motor? É, exatamente. Então como é que tu quer para um shape crescer? Nunca, Serão. Jamais, Serão. Nunca. Jamais. Que cresce natural. É. Ah, eu vou... Eu tenho uma raiva aqui. Ah, eu vou para a academia porque eu vou treinar. Ah, negócio comer frango. Não. Treina uma vez e dorme e cresce. Cresce a foda. Frango é para a gente filmar e tirar foto. Exato. Sacado para caralho. O Arnold agora, o Arnold. Caralho, se liga no bíceps, sacado. Apenal doce. Olha ali. Desdense, maluco. Vocês podem ver. O resultado está dando, né? Caralho. Se esse merda estivesse aqui na frente agora, na moral, ia ganhar um suco dentro da boca. Caralho, eu estou sem... Já estou aquecendo o meu manguito rotador. Caralho. Mano, que bambu de idiota, tio. Caralho. Vou te tacar o peru. Ele faz eu delirar. Te tacar o peru. Vou te tacar o peru. Caralho, a musicinha é bom. Precisa aquecer o manguito, então, bora lá aquecer o bichão. Te deixa mais ereto. Mais ereto. Gostou, Maurício? Por quê? O que você tem em conta o ereto? Eu vou te tacar o pílulo, não vou fazer e para pra sentar, mina do perro, e para pra sentar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fechou? Não se esqueçam, tá? De se inscrever no canal, curtir esse vídeo que fortalece muito o canal. Tá? Tamo junto, galera. Até a próxima.